Música E a malta, segundo dia Veja o que apareceu Apareceu... Apareceu no meu bebeiro da noite ontem e está a maneta da Plata Desliga o rádio Ok, estamos volta no evento Mais uma aparição no meu bebeiro da noite E o desculpa? Uma tostazinha Vítos bons filhos Vítos bons filhos Filho não sei quanto tempo Bicicletas Quando volta Back again Tchum Música Música Aí está! De volta! No teleférico Eu vou umas putas Sempre aqui o meu colega teleférico que é o caralho, mais barreiro Por favor, prefiro vir sozinho Por favor, prefiro vir sozinho Por favor, prefiro vir sozinho Não queres ir com o teu amigo Eu ia, ele é muito simpático Impressionado com a Margarita Oh, dá pra aqui caralho Ai, 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 ai Ai caralho Olha como é que se vai esta merda Foda-se Olha que caralho Olha que caralho É que uma coisa não está mais... Você só mais do mesmo? O homem que apareceu no meio do novoeiro da noite e aquele no meio do novoeiro da manhã Eles aparecem, são os dois bastões do Daureli Ui Ia com caralho Minimano é salto Vai O que é que essa roda é viva viu? Filma ai Filma ai Olha esta rodinha É assim que vai dar prova Olá pessoal, é o meu primeiro dia de descidas em 5 meses Estou muito orgulhosa Ai a minha mama já é pequena Aguentei um dia inteiro Fui 5 descidas, já é bom Há bem é um dia de treinos intenso Portanto não posso dar tudo hoje Temos aqui o Rafa É cair caralho, bora Tens que arbalar, tens que arbalar Ai caralho Já estás, já estás caralho É isso, está a ficar Já está outra vez Já está, ai caralho Já estás, já estás caralho Ai, 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 ai Só que a malta já está aqui Ai, 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 ai Isso não é cicloturismo Cicloturismo não vai Aia, ai, ai Ai, 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 ai Como é que é que este caralho vai agora? Lichada da mão agora que isto é da merda! Olha que pontacubos caralho! Obrigado! Peraí, deixa eu ver... É isso aí, agora é fundo? Caralho! Olha, olha... Olha, olha... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Como é que está? Olha... oi 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 ae o ae oi oi ae 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 Ah, caralho! Olha, acertou a última! Ah, caralho! Oi! Ai, caralho! Oh, caralho! Oh, caralho! Oi! 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 Oh! Oi! 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 Não, não, não! Ah, não, não, não! E aí? Ah! Vai! Ah, não, não, não! Ah, não, não! E aí, gato Oi Ai OI 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 Estou aliado, Fred! Estou aliado com tudo! Olha! Que rústico, opa! Minha mãe vai me matar! Minha mãe vai me matar! Eu sabia que isto estava a cheio de lama! Aqui está, olha! Aqui é burro, rapaz! Um jarro canala! Mas é buscar filhos para a gente! Vai, 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 vai! Olha lá! Diga lá, olha! A organizadora disto, olha! Cargaria da bandeira! Olha lá! Queres uma vela? Abre! Força! 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 Ai! Pronto! A mesa do DJ fica ali! Queres tomar no Instagram? Não preciso! Pessoal, já está aqui só! E a mesa do DJ fica ali! Está bem? Um anti-messagem pode ser? Não preciso! Como dizem! Não posso estar bem para cá! Não posso estar bem para cá! Não posso estar bem para cá! Mesmo?! Não vai para o final! Vamos lá! Vai! Boa! Opa! Está aqui! Opa! Nós somos atletas! Não acaba, não acaba, não acaba O que achas? Choc para crianças O que está mais fácil? O que quase manda ele é só o choc O que é o 8, né? O que é o caralho? Ais, durante a... Ais É assim, é assim É assim, é assim É esse cara da bicha É isso, malta Por hoje foi isto Um dia longo Mas está arrumado